Tô aqui mais uma vez no BlogsFruits, tô junto aqui com o Stan e com o Plagg, dois mais bizarros que o outro E é o seguinte galera, no primeiro vídeo que eu fiz hoje, eu mostrei pra vocês a ToriTori Awakend Então se você não viu, confere lá porque por enquanto tá sendo a melhor fruta despertada que temos no jogo atualmente, tá certo? Rapaziada, nesse update a gente teve um monte de adição, um monte de melhoria, um monte de novidade Mas também tivemos um Ride Boss novo, que é aqui o próprio Katakuri Essa aqui é a casinha da Brulee e aqui atrás tem o portal pro mundo dos espelhos Pra você enfrentar o Katakuri, preste bem atenção que agora eu vou te ensinar como você faz pra enfrentar o Katakuri Pra você enfrentar ele, você precisa vir nesse drip aqui e ver quantas kills você já fez No caso, você precisa fazer 500 kills dos NPCs que estão nessa ilha aqui, pelo menos é até onde eu sei Não sei se as outras ilhas de Holy Cake contam, mas você precisa vir e derrotar 500 NPCs dessa ilha pra poder ativar o portal A gente já derrotou 490, vou derrotar esses 10 últimos aqui com vocês porque a gente não pode perder nada do boss do Katakuri, tá certo? Já tô nível máximo aqui no jogo, já tô aqui com esses status, tá tudo muito lindo, muito bonito E bom, vamos lá, eu vou batalhar contra o Katakuri utilizando a Buda e também a Dark Blade, que eu acho que é a melhor combinação Então vamos lá, vamos derrotar esses NPCs aqui, aqui tem se não me engano um insete Então é tranquilo da gente derrotar bem rápido e aí a gente já libera ali o portal, né? A gente derrota aqui uma galera e depois o portal vai se ativar, beleza? Eu já enfrentei ele uma vez e já dropei aqui o cachecol dele, o Scarf Falta ainda pegar o Tridente, eu espero conseguir pegar nesse vídeo Porque daí eu já quero fazer o próximo, mostrando o Tridente pra vocês, beleza? Falta apenas 3 kills, apenas 3 killzinhas e a parada vai acontecer, beleza? Então eu vou deixar eles encarregados aí de derrotar, falta mais alguns aqui Eu vou derrotar esse daqui, vai, toma, toma, toma Tá, eu não posso também perder tanto o Life, né? Tome, beleza? Derrotei aqui o meu, perfeito Agora a gente só precisa regenerar um pouquinho o Life Quanto que tá? Quanto que tá? Vamos ver E tá lá, yes! A gente ativou aqui a dimensão O portal tá ativado, bora pro mundo dos espelhos, cara Olha que lindo ficou aqui o mundo do Avaísso pra vocês Negócio que ele só tá usando isso aqui, né? Esculacho em Katakuri Olha o boss aqui, boladíssimo, cara O boss aqui, boladíssimo Vamos ver se ele usa outra skill Ó, essa skill também Tá, ele tem essa skill, isso não dá pra negar Mas ele tem uma outra que ele já usou contra mim quando eu batalei com ela da última vez Essa skill! Aquele punho grandão cheio de espinho com haki Então falta muita coisa pra ser adicionada ainda E essa é a experiência de enfrentar o boss do Katakuri Sei que não é todo mundo que consegue vir enfrentar ele Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui Ó, ele usou aquela do laço Será que eles vão aproveitar isso? Essa skill me parece a skill antiga, do lacinho É, vamos ver, né? Vamos ver A gente tá quase derrotando A meta é conseguir o tridente, cara A gente tem que conseguir esse tridente Pra eu poder fazer o vídeo testando o tridente Pelo amor de Deus Senão vai ser, vai dar ruim, cara Vamos ver se a gente vai conseguir O Scarif veio de primeira Eu não sei a raridade Eizink é lendário Mas não tenho certeza Ele tá quase morto A gente tem que derrotar ele rápido Mas, cara, eu gostei muito da dimensão do mundo dos espelhos aqui Ficou bem legal, cara O Logstreet está a cada dia se superando Mostrando novidades surpreendentes, véi Surpreendentes Beleza Cadê? Vamos mandar aqui um super uma nele Eu nem sei mais onde ele tá, véi Tá difícil de ver aqui a situação Tá aqui Toma Acertei? Nem sei Mas eu... É, eu vou tentar derrotar ele com um super uma Que eu já ganho Mas eu acho que o boss não dropa mais strilha, né? Ele só dropa level E dropa... Bastante... Grana E o drop dele também, né? Beleza Ok, é Vamos com o que tiver na frente, né, cara? Usa essa skill aqui Vamos lá Vamos usar mais uma aqui da Yoro E tamo quase derrotando A gente tem que derrotar ele a tempo A gente tá há quanto tempo aqui, cara? A gente já tá... Há uns 5 minutinhos batalhando Eu acho que ele deve sumir em 10 minutos Então tá tranquilo Tá quase morrendo Tá quase Calma, calma, calma Ó o life dele, mano Baixíssimo o life dele Beleza Toma Ai Pelo menos a Buda é bem resistente Então já fica aí a dica de como derrotar ele Sem ficar morrendo toda hora Tá, tamo quase matando Tamo quase matando Por favor, tridente Venha para o meu inventário Nunca pedi nada E a gente não pegou o tridente Como é que tá aqui a galera? Peguei nada Peguei nada Só peguei o Scarf F F total, mano Não veio pra gente E a dificuldade do update Eu diria que é essa Porque agora a gente vai ter que vir aqui E derrotar 500 NPCs mais uma vez Então assim Enfrentar o Katakuri é chato Demais Cara, demais Eu já tô vendo que esse item O tridente É um item Difícil de conseguir Eu até quero fazer uma coisa Eu quero dar uma olhadinha rápida aqui Nesse Scarf Pra ver qual que é a raridade E além disso Os benefícios que a gente tem Com ele Beleza Então vamos dar uma olhadinha lá Vamos pra Ilha Tartaruga E vamos ver o que que esse Scarf Dá de benefício E a raridade Porque eu peguei ele agora E peguei na primeira kill que eu fiz Não peguei o tridente Mesmo com o Double X Drop Então temos esse azar aí Mas é uma skill muito boa E, mano Vai ter muita skill Fera demais Então eu acho que é esse cara aqui Vamos ver o que que dá Esse item do Katakuri Você ganha mais 15% De damage Em fruta E sword E mais Dois extra observation Caraca Esse negócio É muito bom E diferente Bem diferente Essa situação De você ganhar mais aqui De observação É o Katakuri O Katakuri tem mais Tem um hack de observação Muito avançado E, cara O item é lendário Eu peguei duas vezes Será que o tridente É mítico? Não sei, cara Eu queria ter a sorte Que eu tive Com o Hollow Sight Ou que eu peguei Ele e todos os drops Do Boss na época Mas, enfim Eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Top, né? Tô indo nessa, então Espero que vocês tenham gostado E entendido Fui